Abra a porta, open the door, certinho, sabe? Aí ela foi com a figura. Então, pra Terezinha, querida, que outro dia amanheça, e Jete vai fazer o vocal, vai solar junto comigo, e vocês podem bater umas palmas pra ajudar aqui, na bateria. Exato. Antes de fechar a porta e demorar, não me venha dizer que está levando tudo, e deseja deixar. Pegue o seu medo e tristeza, e escreva nas páginas do livro, Deixado em cima do medo e não se esqueça. É preciso que um dia se vá, pra que outro dia amanheça. Não se esbarrem na louça e reparem no jardim, as plantas viram pro sol. Nunca deixe de limpar na brisa, e de voltar quando queira. Não tenha cara do lado do povo, nem se desvaneça. O tempo é completo, e se você tem pressa, não perca a cabeça. É preciso que um dia se vá, pra que outro dia amanheça. Antes de fechar a porta e ir embora, não me venha dizer que está levando tudo, e deseja deixar. Pegue o seu medo e tristeza, e escreva nas páginas do livro, que está levando o seu medo e não se esqueça. É preciso que um dia se vá, pra que outro dia se amanheça. Não se esbarrem na louça e reparem no jardim, as plantas subiram pro sol. Nunca deixe de montar a brisa, e de voltar quando queira. não perca a brisa, não perca a dor, não perca a dor, nem se desvaneça. O tempo é completo, se você tem pressa, não perca a cabeça. É preciso que um dia se vá, pra que outro dia amanheça. Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Opa, que muita gente que já lembra. Isso é muito bom.